A cada minuto que se passar eu vou ganhar um novo modo na addon de animes Então antes que esse vídeo comece, queria pedir pra você que tá assistindo clicar no gostei E aí, já clicou no like? Se sim, vamos começar mais um vídeo aqui nesse canal Hoje aqui no Minecraft, a cada minuto que se passar eu vou ganhar um novo modo dos animes Mano, literalmente eu tô aqui num mundo onde tem todos os animes misturados E a cada minutinho a gente vai ganhar um novo modo Por exemplo, agora que acabamos de ganhar uma Kagune do Coruja Olha isso, já começamos bem, começamos ganhando um modo aqui de Tokyo Ghoul E que é bem poderoso, pelo menos eu acho que é, vamos testar Ó, se eu atacar esse Blood Wolf, a gente consegue derrotar ele na mão, mano Esse modo já é até que interessante, mas ao decorrer do vídeo eu vou ganhar diversos e diversos modos diferentes Eu posso me transformar até mesmo em personagens de Dragon Ball, de Naruto, de Tokyo Ghoul, de Jujutsu E diversos outros animes também Mas pra isso a única coisa que eu tenho que fazer é continuar sobrevivendo Então eu acho que eu vou fazer o básico aqui primeiro, que no caso é pegar uma madeirinha E depois fazer uma espada pra mim Então faz aqui algumas tábuas, depois faz aqui o graveto E depois a nossa picareta de madeira pra gente ir atrás de pedra e fazer a nossa espada E cara, eu tava chegando aqui perto de onde eu ia pegar pedra E eu ganhei um cabelo aqui de Super Saiyajin do Gohan, mano Vamos ativar aqui, olha só, 4 de ataque e 40 de vida Ativamos o Super Saiyajin do Gohan E agora a gente tá bem mais poderoso do que a gente tava antes Eu só vou pegar aqui as pedras, mano, pra gente poder fazer a nossa espada e a gente conseguir dar mais dano nos inimigos Agora vamos subir lá em cima de novo, porque eu quero craftar essa espada e começar a explorar esse mundo Então eu quero afitar aqui a nossa espada E GG, mano, tá na hora de começarmos a explorar o mundo Eu sei que esse porquinho aqui, ele me vende algumas Lucky Blocks e eu posso conseguir modos a partir delas Mas o problema é que essa Adam tá meio bugada e eu não sei direito como que eu consigo o dinheirinho aqui da Adam E eu acabei de ganhar um Sharingan de 3 Tomois, olha isso, mano Um de ataque, esse é o problema dele Tá, acho que não vale a pena usar, mano Eu vou ficar usando o meu cabelo aqui do Gohan E vamos derrotar aqui esse macaco, porque esse macaco ele dropa item que eu tô ligado Ó, ele me dropou algumas moedas Só que não são todos os NPCs que dropam Aquele azul ali também dropa Esse aqui, ó Ele dropa uma moeda diferente Só que ele é level 60, mano Ele é bem forte comparado àquele macaquinho que a gente tava lutando antes Meu Deus, ele dá muito dano Eu tô com 40 de vida, mano Meu Deus, calma, eu vou ter que ativar aqui o modo da Kagune por cima do modo que eu tava usando Do cabelo do Gohan, mano Foi o jeito de sobreviver Foi o jeito de sobreviver E mesmo assim eu fui derrotado, não acredito E veja só, mano Quando eu respawnei, eu ganhei um novo item aqui Asas Demoníacas 3 de ataque, 20 de vida É mais fraco do que o Gohan Mas também não é tão fraco Vamos tentar lutar contra esse Bagia aqui, ó Mas eu acho que a gente não vai dar conta, não Bem que ele nem tá vindo pra cima de mim Só que eu tô dando muito pouco dano, mano Não sei se compensa ficar usando esse modo aqui, não E esse cara aqui Nossa, esse aqui eu também não vou dar conta, não Ó, vou começar batendo os dois aqui Primeiro nesse aqui que tá level 80 Não, não, level 80 não dá certo, não Eu achei que era outro level Esse aqui tá level 60 Meu Deus, minha espada já quebrou, mano E eu preciso fugir desses caras, velho Meu Deus do céu Que pior que eu entrei, hein Cara, acabei de ganhar um novo poder aqui dos animes E dessa vez Foi daquele anime dos deuses, mano E eu peguei o poder do Torfo Power Olha isso aqui 7 de ataque, 80 de vida Nossa, agora que eu vou aproveitar que eu fiquei forte E vou pra cima desses caras que eu tava tendo dificuldade antes Por exemplo, esse aqui Já vai levar na cabeça aqui vários tapa Tá, vamos derrotar ele Meu Deus Eu acho que com o Thor eu consigo derrotar, né, mano Com a força do Thor Full Power A gente dá conta Toma E GG Derrotamos ele Ele dropou aqui algumas moedas E esse outro aqui eu acho que eu dou conta de derrotar também Guarda em flanque Ele é level 80 Mas com a força do Deus Dos trovãos Thor Eu dou conta, né, mano Então vamos nessa Vamos acabar com ele Tá no finalzinho da vida E tomara que ele drope alguma coisa Eu não quero estar batendo nele de... De... Não dropar nada, tá ligado? E eu vou ficar bem triste Você ficar batendo nele de idiota Ih, fiquei triste Não dropou é nada Mas olha quem tá ali atrás de mim, mano Uh, olha só que eu encontrei Inozuki, mano Vamos derrotar ele Toma, toma Vai E ele me dropa ferro E também aqui um negocinho de sangue Sangue de humano Cara, eu tô mandando aqui Quando de repente Se liga no que eu ganhei Martelão do Thor Mano Literalmente do mesmo anime É o martelo do Thor Tá, eu quero testar agora O martelo do Thor Batendo em alguém Põe nesse cara aqui, ó Tome Tome, Orc Nossa, o nível 50 Tá levando um couro pro Thor Com o martelão E o martelo tá despertado, tá? Não é qualquer martelo, não É o martelo do Thor Despertado Olha o Asta Toma Tá, vamos derrotar o Asta E GG Caraca, mano O Thor full power Tá muito apelão Caraca, mas Se liga nesse modo Que eu acabei de ganhar, mano Deus De Naruto Calma Eu vou tirar até o meu Thor full power aqui E vou ativar ele Nossa 11 de ataque 100 de vida Deus Otsukisuki, mano Não acredito Tá, vou usar esse modo aqui Pra gente derrotar os bichos E conseguir os itens, mano Caraca, velho Eu não esperava pegar um deus de Naruto Muito apelão, mano Adorei, adorei Tá, vamos derrotar então Esses macaquinhos Esses carinhas aqui, ó Vamos ver Tome Nossa, muito fácil de derrotar, velho Muito, muito fácil Ó, vamos ver esse Jinwoo O Jinwoo é boss, mano Será que eu dou conta de derrotar ele? Toma, toma Boa Conseguimos acabar com ele Meu Deus, mano A gente ficou muito forte aqui Em questão de minutos A gente foi ficando cada vez mais E mais poderoso A gente tá derrotando quase todo mundo aqui Em alguns tapinhas só Graças ao nosso deus E o nosso martelo do Thor Porque se eu for na mão Eu também acho que eu não vou dar muito dano não, mano Esse martelo do Thor Tá dando grande parte do dano, viu Vou até testar aqui, ó A diferença Vamos na mão com esse aqui Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis Ó, já bati pra caramba E um tapa do martelo eu derroto ele Realmente o martelo tá dando Uma ajuda das grandes aqui pra gente Mas calma aí Que modo que é esse que eu acabei de ganhar? Meu Deus, tem um Rinnegan Tem um dedo ali Que modo que é esse? Modo antagonista Ou 15 de ataque 255 de vida É tipo o modo dos vilões? Caraca, mané Que da hora Tá, deixa eu ver aqui, ó Eu vou bater nesse Zenitsu Um hit na mão, mano Um único Um único hit Caraca, eu vou bater com o martelo do Thor então Tome Um hit só também, mano Caraca, mano A gente ficou muito forte Do nada Quem que é esse cara aqui? Delinquente Ah, derrotei ele e não dropou nada, mano Ó, tem esse outro cara aqui É um mob Ah, é um mob, Psycho? Levou uns hit e foi derrotado Olha, eu ganhei aqui até o wanted dele, mano Ganhei 100 mil beles Ó, tem aqui um Muzan lutando contra o Orokodaki Derrotei o Muzan e o Orokodaki Pronto O Asta aqui também já vai de base Caraca, o modo do antagonista é apelão mesmo, hein? Tem Rinnegan, tem tudo, mano, também O que que você queria, né? Modo apelão do caramba Cara, eu passei um tempinho andando aqui E eu acabei desbloqueando uns poderes ao meio do tempo, tá ligado? E eu quero testar eles agora Ó, se liga Eu vou tirar aqui meu modo do antagonista E vamos testar aqui, primeiramente, o modo do Covinhas Do Mop Cycle Cara, esse modo aqui não é forte Mas eu achei ele engraçado Tem aqui também o modo do Kaneki Que é as Cagunis Muito louco Tem aqui o modo do Coruja Também é da hora, mas ele não é lá tão forte Esse aqui é de quem, mano? Hércules É, o do Hércules é legal Esse aqui é do Raiden Full Power Mas só tem 3 de ataque, mano Os modos não são tão fortes, não, mano Só que aquele ali do antagonista é muito apelão Tem esse Rinega Vermelho também Tem esse outro Que, no caso, eu nem sei o que é isso Esse aqui é Musashi Musashi Não é tão forte, não, mano Tem aqui o modo do Yuno Que esse daqui dá 4 de ataque E 40 de vida E pra finalizar O modo do Asta aqui, né, mano União Libre 5 de ataque e 48 de vida Mano, muito épico Muito épico mesmo E ó, esse modo aqui não é tão forte, não Meu Deus, calma aí Deixa eu pegar o maior martelo do Thor aqui Toma, 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 toma Caraca, mano Esse modo aqui até que não é tão fraco Mas não é tão forte assim, velho Mas se liga, ganhamos aqui Mais um modo, acabamos de ganhar Vamos usar ele aqui, então Digain com cabelo de Super Saiyajin roxo, mano Meu amigo do céu Que junção foi essa? Tá, vamos ver se pelo menos ele é forte Vamos lutar contra esse Kaneki aqui Eita, foi 2 hits Esse Orc aqui foi um hit só O Elfo foi um hit só Meu Deus, mano Todo mundo vai ser um hit Urokodaki, mostra que você é forte 1, 2, 3 hits É, mano Até que esse modo do Digain aqui É bem do poderoso, viu Bem do poderoso mesmo Caraca, mano Tô impressionado Mas se liga nisso aqui, mano Acabei de achar uma casa muito irada E... Uuuuh Ganhei dois modos em vez de um só dessa vez Caraca, que modo que é esse? Deus do Tsukisuki Cósmico Caraca, ele é bonito, hein Bonitão, mas calma aí Que eu quero ver esse outro aqui 14 de dano Tem o olho do Gojou Ano 6 olhos Que isso, mano? Toma, toma Draken Eu tô batendo no Draken aqui Com o meu martelo do Thor, mano Eu tenho Draken Caraca, mano Que modo apelão é esse aqui? Ano 6 olhos, mano Caraca, a roupa também é mó estilosa Eu queria muito saber que... Que anime que é esse Ano 6 olhos Só que parece o olho do Gojou Bom, vou usar esse modo aqui Pra mim dar uma explorada nessa casa É aquelas casas de bruxa, tá ligado? Talvez eu encontre alguma coisa por aqui Então vamos dar uma olhadinha aqui Ó, tem um baú Ahn... Olha só um machado Vou usar esse machado aqui Pra bater na cabeça do próximo que eu achar Tá, aqui embaixo Não tem ninguém Mas tem outro Tá, não tem nada ali Ahn... Aqui também não tem ninguém Tá, eu acho que eu não vou encontrar nada nessa casa, mano Essa casa de bruxa aqui Tá mais abandonada do que tudo A não ser esses largartos aqui Que tem aqui em volta, mano Toma, toma na cabeça Boa Ih, olha Se liga ali, isso aqui que a gente acabou de ganhar, mano Ganhamos um novo modo Eu não vou nem ativar por cima Porque eu acho que ele é mais fraco Olha, 9 de ataque 130 de vida Que modo que é esse aqui? Granola Não conheço esse modo, mano Mas eu ganhei um stand aqui também Será que esse stand é bom? Deixa eu ver Olha, eu tô dando dano em todo mundo aqui na minha volta, mano Só com o stand Tome, tome Olha, eu tô batendo em todo mundo, mano Agora se eu quiser dar hit também A gente derrota facinho Toma, boa Caraca, mano Que da hora A gente pegou um modo e um stand bem da hora E ele dá soco? Não, ele não dá soco esse stand Levando dano sem nem eu bater nele Mas se eu chegar pra bater também Tome, Drac Tome O Drac é muito da hora, mano Mas eu vou derrotar ele aqui Só pra provar Que o meu modo É do mais poderoso possível E fica mais forte ainda Se eu fizer isso aqui, ó Tome Ativei o modo por cima Anos luz Meu Deus, esse modo é muito OP, mano E olha a minha vida Eu tô com 961 de vida Na hora que eu falei isso Dá um zoom aqui, tá? Eu tô bem apelão com esse modo, velho Bem, bem, bem apelão mesmo Ou menos era isso Que eu estava achando que eu era, né? Eu achava que eu era apelão Até eu ver que eu ganhei um modo Do protagonista aqui, mano Acabei de ganhar esse modo Ativei 16 de ataque 255 de vida Minha vida subiu pra 1064 Meu amigo Ó, ó Mano Meu Deus Eu tô de cara O quão forte eu fiquei aqui Em questão de minutos Passaram E a gente tá Muito apelão Muito, muito, muito mesmo Caraca, mano A gente tá muito forte E olha isso Saitama misturado com Kaneki Misturado com Goku E vários outros animes aqui, mano Criando então O modo do protagonista Que é esse modo que a gente tá usando Meu amigo do céu Realmente A gente ficou muito poderoso Aqui na Adam de Animes Cara, passou um bom tempo aqui E eu ganhei alguns novos modos Que eu ainda não testei E eu quero muito testá-los Então Vamos fazer o seguinte Eu vou tirar aqui O nosso modo do protagonista E também vou até tirar Esse meu stand E agora vamos testar Ó, primeiramente Modo do Nossa, esse aqui é o do Zeus, né? Modo Zeus Adamas Equilíbrio perfeito Nossa, velho 13 de ataque 205 de vida Caraca, é um modo bem do forte Eu ganhei esse outro aqui também 13 de ataque 210 de vida Esse aqui tem cabelo do Goku E ao mesmo tempo A roupa do Kinshi Ah, entendi Da hora Ó, tem esse aqui Que é o Saitama dos olhos do Gojou Esse aqui deveria ser o modo Mais apelão do mundo, mano Saitama e Gojou junto Imagina Que doideira, mano Saitama e Gojou Tá, e vamos ver esse outro 10 de ataque 160 de vida Poxa, o modo normal dele Sem a borboleta atrás É mais forte Uai É o Granola Asas de King É, ele fica mais fraco E esse outro 14 de ataque 220 de vida Ishigo True Bankai Equilíbrio perfeito Caraca, esse modo parece ser forte Vamos fazer o teste aqui Lutando contra esse carinha Eita, foi um hit só E você, ô cachorrinho Foi um hit também Meu Deus, mano Esse modo aqui É bem do apelão, viu? Bem do apelão mesmo Só que ele não chega a ser tão forte Quanto o modo do protagonista Só que mesmo assim Ele continua sendo forte Mesmo assim a gente consegue Derrotar os carinhas aqui Em uns 3, 4 hits Ó, já era Tome, tome E já foi de vala Beleza, mano E se liga Ganhamos mais um modo aqui 16 de ataque 255 de vida Que modo que é esse? A verdade, caos Meu Deus Esse aqui deve ser um dos modos mais fortes Se não, o mais forte Dessa addon Caraca, mano Deve ser até mais forte Que o modo do protagonista Mas deixa eu continuar vendo aqui, ó Tem os dedos do Gojou Com as asas do Nanatsu Ah, tem esse outro aqui Que no caso É o Ishigo True Bankai Morijin Limite Removal Ah, tá Beleza Eu não faço nem ideia de qual que é esse anime Mas tudo bem E o modo do protagonista Dá 16 de ataque 225 de vida E esse aqui dá 16 de ataque 255 de vida Caraca, os dois modos são iguais, então Em questão de força Tanto o modo protagonista Tanto esse A verdade do caos aqui Os dois dão o mesmo dano Tá, legal de saber Esses modos realmente são bem poderosos E são bem maneiros Olha, se liga Eu ganhei Acabei de ganhar o One for All aqui, mano One for All 75% Haha, que da hora, véi One for All é o poder do Boku no Hiro E é um poder muito da hora Mas enfim Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano Se você curtiu Peça que deixe o gostei E se inscreve no canal Tamo junto Tchau Tchau, tchau.